Neste vídeo vamos falar sobre alguns pequenos detalhes sobre o layout do nosso Level Editor no Unreal Engine. Estamos então de regresso aqui ao nosso Level Editor para falarmos sobre alguns detalhes pequenos, mas importantes, sobre a organização do nosso layout. À semelhança do que acontece com outras aplicações Windows, nós podemos alterar aqui as dimensões de cada um dos painéis e para isso organizando desta forma, colocando o nosso cursor do rato aqui na divisória de cada um dos painéis e arrastando quer na horizontal, quer também na vertical, de forma a organizarmos da forma melhor de entendermos e for necessário. Isto acontece não só entre painéis, mas no caso de alguns painéis, e nós podemos ver aqui também nos detalhes, nós temos aqui a possibilidade de redimensionar juntamente com o Outliner, mas temos aqui também a possibilidade, dentro de alguns painéis, de fazer uma reorganização interna do próprio painel. Neste caso, o Content Browser tem também aqui um separador que nós podemos aqui redimensionar ao nosso gosto. Há depois um outro aspecto interessante que tem a ver com o facto de termos aqui os nomes de cada um dos painéis. Temos aqui Notes, com este ícone que o identifica, mas porventura nós queremos aqui aproveitar este pequeno espaço que aqui está. Então o que é que nós podemos fazer? Clicando com o botão direito do rato sobre o nome da tape, podemos fazer um Hide Tape. E o que vai acontecer quando fizermos Hide Tape, é que ele vai ser recolhido o nome e vai ficar aqui esta setinha no canto superior esquerdo do painel. Se eu voltar a clicar lá, eu vou ter acesso então aqui novamente ao nome da tape. Obviamente que também temos aqui a possibilidade de agarrar nestes painéis e soltá-los. Soltá-los significa basicamente isto. Reparem, eu vou largar aqui neste espaço, onde não tenho esta identificação de encostamento ou de atracamento, não é? Então eu vou libertar aqui e neste caso, este painel vai ficar livre para eu poder colocar no espaço que eu melhor entender. E reparem como automaticamente aqui o viewport se reorganizou. Se eu quiser voltar a ter este painel no seu local habitual, eu vou agarrar nele, vou encostar àquele espaço e vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, ele aqui vai ser aumentado, não foi posicionado e portanto há que ter muita atenção a este aspecto. Porquê? Porque se eu agora quiser organizar este meu espaço aqui, eu vou ter que fazer um reset. E se eu quiser fazer aqui um reset ao meu layout, o que vai acontecer é isto. Ele vai perguntar se eu quero guardar tudo, porque automaticamente aqui o nosso layout vai ter que ser recarregado. Ok? Vamos aqui verificar. Reparem, eu não tenho possibilidade de puxar para ali. Vou fazer aqui um duplo clique. Ele vai ampliar-se por completo. Vamos aqui tentar colocá-lo. Não há forma de o colocar. Temos aqui esta possibilidade de aumentar. Temos aqui a possibilidade de minimizar. Mas de qualquer das formas há aqui um problema de layout que nós temos que ter alguma atenção para não cairmos nesta desgraça de ter que reiniciar o editor sempre que queremos voltar a tê-lo. Mas um outro aspecto apenas a terminar, para depois irmos avançando com estes vídeos, é aqui o view options. Nós temos aqui, na maior parte dos painéis, temos uma opção que diz view options. E quando clicamos nela, ela vai aparecer com um menu de contexto que nos permite escolher algumas opções. Neste caso, se eu tiver aqui selecionados alguns elementos, posso mostrar apenas os elementos selecionados, ou então esconder os do current level, etc. E este menu vai sendo atualizado consoante o tipo de painel que eu aqui tenho. E portanto, ele vai servir fundamentalmente para eu poder selecionar o tipo de visualização que eu quero ter dos meus dados. No próximo vídeo vamos continuar a falar, mas neste caso, da navegação no viewport. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.